Fala aí pessoal, Futebol Master na área e sejam bem vindos a mais uma aventura do canal. Dessa vez eu estou aqui com um jogo chamado Vigol, mais um tiro de primeira pessoa. Quem quiser jogar ele eu vou deixar o link aqui na descrição do canal para estar conhecendo mais sobre o jogo. É um jogo praticamente parecido com o CS. Eu não tenho muita coisa para falar dele e tal. E galera, desculpe por não ter feito vídeos esses dias. É porque eu estava mal ainda. Ainda estou meio mal, por isso que estou muito entusiasmado para falar nada. Minha voz também está esquisita. Então, desculpe, ainda estou em recuperação. Mas vamos lá. Esse jogo aqui, você vai jogar ele no Internet Explorer, no Mozilla Firefox ou no Safari. Não deixe esses navegadores. Não jogue no Chrome porque vai dar um lag do caramba. Eu estou aqui no Internet Explorer, que eu acho mais recomendado. Vamos lá. Quando você iniciar o jogo, você vai ter aqui o lugar para você colocar o seu nome. Você coloca o nome que você quiser. Eu vou dar aqui um... Como é que se fala isso aqui? Um... Vamos continuar aqui, né? Para que menu? Você vai vir aqui em Play Game. Vai aqui escolher qualquer mapa. Escolha esse mapa aqui que é pequeno. Vocês podem estar escolhendo aí qual mapa vocês quiserem. Espero carregar os servidores aqui. É comum no jogo passado, esse jogo aqui de servidores. Você vem aqui e escolhe aqui o... Eu vou escolher qualquer um aqui. Só para demonstrar para vocês. Ahn... Tá. Eu vou escolher esse aqui, Eliminação. Vem aqui, ó. E nesse aqui, tá querido. Mas vai esse aqui, ó. Dá um join aí. Esse jogo aqui, ele tem 2 equipes. A SWAT e a Milite. Como eu jogo toda vez na SWAT, então... Ah, mas a Milite já está faltando. Tá. Eu vou na Milite agora. É um jeito que eu vou morrer. Mato que eu vou. Não acho que é outra coisa. Como eu falei no vídeo passado. Eu sou péssimo em jogo de tiro. Ainda mais esse de navegar teu pé. Impossível controlar. Nossa, que lag. Impossível controlar. E galera, eu prometi... O que é isso aqui, mano? Eu prometi da... Da outra vez que vai trazer... Um jogo... Caramba, eu estou conseguindo sair da mira. Ai, tu tomou um tiro. Que isso, mano? Caraca. Tá, mas como eu estava falando. Eu não consegui... É... Como eu falei da última vez que eu consegui trazer o... Dead Space. Não foi da última vez que eu falei. Eu não falei. Mas eu falei para algumas pessoas que eu trouxe o Dead Space. E... Acabei não podendo trazer. Porque... Meu PC não rodou. Meu PC é uma droga. Deixa eu escolher outro mapa aqui. Enquanto... É... É... Uma porcaria. Tô com vontade de... Dar uma marretada nele. E... O meu notebook também não rodou. Eu tentei trazer outros jogos também. Não rodaram. E... Tá nisso. Então... Enquanto eu não tiver. Enquanto eu não consertar o PC. Eu não vou até trazer jogos assim. Dizer assim. Tops pra vocês. Eu vou ter que arrumar um computador que... Onde não rodem né. Porque o meu tá... Ruim. E aí... Espero que vocês compreendam. Mas eu vou... É... Consertar isso o mais rápido possível. É... É... Esse problema é na placa. Eu não sei. Eu vou ver se eu compro outro. Ou eu compro outro PC logo. Com essa porcaria. Mas... Enfim. É isso aí. Vamos ter outro mapa aqui pra vocês. Esse vídeo aqui. Não vai ficar muito grande. Vai ficar... Curto. Quando eu tiver lá no mapa. Eu volto. Pronto pessoal. Voltei aqui. É... Escolhi a Suat né. Vou morrer aqui na Suat. Esperar aqui. Um jogo que eu vou colocar. Não. Pra jogar. Ah... O que que eu tava falando? Ah... E... Eu vou... Tô buscando maneiras alternativas. De pôr conteúdo no canal. Enquanto isso. Mas eu acho que... Até semana que vem. Acho que esse problema já vai tá resolvido. E aí... Eu já vou... Tapando os jogos aí pra vocês. Onde dá? O que não dá? O que não dá? Eu não tô sabendo jogar. Ai... Não. Para. Ai... Caraca. O que acontece é que se você toma muito tiro aí. Você fica com a tela toda vermelha. É. É. É complicado a gente enxergar né. Bom galera. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. É. Só um vídeo de demonstração mesmo pra vocês. Só pra vocês verem como é que esse jogo. Eu andei achando por aí. Achei né. Para dizer. Por aí. E... Bom. Como eu tava falando. Você pode conectar aqui no Facebook. Vocês podem ver aqui embaixo. E... Bom. Quem... Quem gostou do vídeo. Dê um gostei aqui embaixo. Favoritem. E... Se inscreva aqui no canal. Pra tá ajudando aí na divulgação. Muito obrigado. É... Ao apoio aí. E... Valeu.